E só você que tem de me dar, senta, 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 senta De me dar, não, 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 não Vem ao chão, se você se piscina, não Vou te mostrar a pegada, é isso que tem Pode ser o marginal, pode devagar Cuidado com a boneca, hein Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Sou bonita, sou boneca, só não tenho perereca Mas fica ciente, faço meu cu de xereca Para de bo... Os menor do plantão, então toma colocação Os menor do plantão Pode a minha busqueta ser o filho da puta Deixa pra marcar Ai caralho, que tanta loucura Hoje o GB me fazendo de puta Sabendo que é a minha chata Você apaixona nessa pega da bunda Sabendo que é a minha chata Você apaixona nessa pega da bunda Caralho, que tanta loucura Hoje o GB me fazendo de puta Esse é o DJ GV de Campos É o brabo da putaria Pera de novo, pera de novo, pera de novo Só na minha cama aqui no pretor Pera de renda, botar de noite Pega de frente, eu fico pra mim Pera de novo, pera de novo Só na minha cama aqui no pretor Pera de renda, botar de noite Pera de frente, você passa mal Morena gostosa dos heróis Por você eu ver o mar Que, 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 canudinho Atravesso o Paulo Norte Pula Por você eu ver o mar Que, 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 canudinho Atravesso o Paulo Norte Empurra, vai Eu, eu, eu dou uma Dou duas Dou três Dou quatro Porradeiro não é mexer Caralho, o moleque tá Caralho, o moleque tá Mara pra ela Caralho, o moleque tá 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 Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então foi O que isso é minha Toma de mentir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Eu gosto da minha pegada de crer O que isso é minha Toma de mentir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada, vai te criar Se você deixar eu vou te dar uma batada Firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Fábio reto, mina, eu vou te vazar com a provoca Fábio reto, caiu no meu papo Evita comigo Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver Ai, 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 aiо, ai, ai Atendê E se eu falar bora? A putaria fluiu, chama tua amiga safada, pra tratar do Hot Wheels E se eu falar barra, tu bora, a putaria fluiu, chama tua amiga safada, pra tratar do Hot Wheels Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo modo, tempo Tem batipa, te acolha, com o PTK, ela senta com a tia Tem batipa, te acolha, com o DJ Alex, ela senta com a tia Calma, não precisa brigar, vai se organizar Pode deixar que o passado fluiu, é o DJ de ontar Minha postura quebra quando ela me olha assim Que quando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde mais Pode deixar que o passado fluiu, o passado fluiu Falei, para, está doendo Foda-se Essa é a nova dancinha, que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer E se fala tudo o que eu perdi, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz que mulher, você tem que ser, acho que tô linda Essa é a mansão privilégio Que vivem parando Sai da frente, é o trem Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastecer Vai, vai! Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastecer É no som da batida, eu tô tomando Eu cheiro com a copa, quebrando, eu só tô balançando Checo da rir De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra lá, de uma dança, embolando Meu preferido Santo, 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 santo Aqui não tem namoro Eu te quero só com uma amiga Essa bomba amiga É só com uma amiga Essa bomba amiga É só com uma amiga Lá na Treta do PL Eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub Zero Com o Ciclone e o Renatinho Na treta do PL eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, mas de embunho paliado Esse é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém, que me disse que eu sou de boa Eu sou de amor, sou de foco, sou de foco Mas tem que me prender, tem que seduzir Monozaf, monozaf, eu quero putaria Tô cedo cento e cinquenta, vou foder um cento e cinquenta Mano índio, mano índio, eu vou cair Vá na treta do PL, eles me fode gostosinho Fode, bode, 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 bode Fode, bode, 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 bode Pega na danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plaa Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no combo Toma tapa, cachorro, toma tapa no culo Toma tapa, cachorro, toma tapa no...